e como todo mata-mata eu enxergo esse esse duelo e de volta com um componente muito intenso que é a parte mental né então a gente já viu como isso funciona várias vezes nós estamos muito escolados nesse tipo de confronto nos últimos anos afinal de contas já ganhamos duas libertadores nos últimos dois anos puta que delícia falar isso e ganhamos uma copa do brasil também ganhamos uma recopa e ganhamos um paulista e puta ganhamos um monte de taça né e a parte emocional vale muito cara vale muito então vejam o crb fez um gol na gente com um minuto de jogo e o palmeiras não conseguiu empatar em 90 e tantos só precisava de um gol tinha ganho fora perdeu de 1 a 0 foi para os pênaltis e perdeu nos pênaltis da cabeça é o anímico e o palmeiras fez 3 a 0 no river plate tomou um tomou dois tomou três três o var salvou o emerson santos tirou a bola em cima da risca e o palmeiras sobreviveu e se o river faz 3 a 0 fazia 4 fazia 5 se não fizesse é para o pênalti ia ganhar de 3 a 0 nos pênaltis vamos errar todos os pênaltis e a perna dos caras e a tá engessada então o mental é muito importante então é o palmeiras tem que fazer um um trabalho na cabeça dos caras para projetar todas as situações possíveis para que os caras saibam como agir se fizer um gol se tomar um gol se permanecer empatado como agir em cada situação e aí vai ter uma projeção no primeiro tempo uma coisa toma gol com 1 minuto outra coisa toma gol com 30 do segundo tempo então tem várias situações o palmeiras tem que estar preparado para todas elas então preparar o mental nós vamos ter um papel fundamental porque o duelo vai ser decidido nos 15 minutos finais mais provável é pouco provável que o time chegue aos 30 do segundo tempo do jogo da volta com três gols de diferença então se tiver com dois gols de diferença com 15 minutos ainda e mais acréscimo tem jogo tá aberto e vai e vai ser nesses 15 minutos finais mais acréscimo e a torcida vai ser fundamental que a torcida vai ter que não literalmente é claro mas a torcida vai ter que entrar em campo então eu vejo muita gente falando da tática dos valores do Hulk do Vargas do Nacho e da do sei lá de quem pra mim isso tudo é secundário cara pra mim libertadores continua sendo aquela coisa de superação coração cabeça inteligência frieza a imposição é isso que vai ganhar o duelo e o palmeiras acho que tem tem tanta experiência tem tanta impõe tanto respeito exatamente por esse retrospecto recente a gente tem todas as condições de fazer por exemplo o que fazia o boca no início do século os primeiros anos deste século né se ia jogar com boca junho só da puta perdendo e mesmo assim pobreza não perdia empatava é porque era muito difícil ganhar do boca eles impuseram esse moral hoje quem tá fazendo isso é o o palmeiras o river começou a fazer isso na década passada impôs isso e o palmeiras meio que tomou pra si essa coroa e eu não quero largar essa coroa não eu quero ter essa essa esse moral de seu time a ser batido o time que você você fala puta vamos jogar contra os cara puta perdendo e eu quero ser esse time nós somos hoje quero continuar sem e aí